Olá, meus amores! Como vocês estão? Estamos de volta para mais um dia de aula. Hoje é segunda-feira! Vamos lá para a nossa aula? Vamos juntar as mãozinhas e fazer a nossa oração. Obrigado, Papai do Céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos, dos meus coleguinhas, das minhas tias, também. Amém! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Agora, levanta as mãos lá para o alto. Respira bem fundo, porque, meu Deus, é grande, muito grande. Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e adiante. Por isso que eu sou feliz. Se é feliz, quero te ver batendo palmas. Se é feliz, quero te ver bater o pé. Se é feliz, quero te ver piscar os olhos. Se é feliz e quer poder acreditar. Se é feliz, quero te ver agargalhar. Bater as mãos, bater os pés, piscar os olhos, agargalhar. Muito bom! Que bom estarmos de volta. E quem está assistindo minha luz? Quem será? Quero ver, hein? Vamos ver aqui a turminha da tarde. João Nicolás, meu lindão, Cecília Almeida, Cecília Brito, Júlia Mota, Cecília Melo, Elisa, Maria Heloísa, Pedro Nivaldo e agora Murilo, Guilherme Félix, Erick Miguel. Agora meus pequenininhos, José Vinícius, Ana Luísa e Antonina, minhas lindonas, meus pequenininhos. Essa é a turminha da tarde. E a turminha da manhã? Vamos lá! Ana Sofia, quero ver todo mundo assistindo. João Vitor, Maria Liz, Lara Beatriz, Júlio Sobral, João Fernando, meus pequenininhos. Giovana, Lucas Vasconcelos, Heitor Santos, João Pedro, Sara, Guilherme Almeida, Lise Victoria, Lise Victoria, Mirela Valentina, Davi Lucas, Isabela e Júlia Alves. Olha só, que legal! Eu sei que vocês todos estão assistindo minha aula. Que bom! Vamos prestar atenção que hoje tem contação da história. É hora de fazer silêncio. Quando a gente vai ouvir a história, a gente precisa fazer silêncio. É hora de ficar bem quietinho para ficar escutando a chorinha, tá? Silêncio. Há uma vez, um menino chamado Paulinho, ele adorava brincar. Ele adorava brincar de bola, de carrinho, de pega-pega, de pipa, de esconde-esconde. Mas a sua brincadeira preferida era soltar pipa. Ele adorava soltar pipa nos parques, nas praças, pois não pode soltar pipa em todo lugar. Para não enganchar nos fios, não é? E aí ele ia para os parques, para as praças onde não tinha fio. Eles podem enganchar, não é? O fio da pipa pode enganchar e pega fogo. Mas ele ficava tão feliz, tão feliz, quando estava soltando sua pipa. Sua pipa ia lá para o alto, bem alto. E ele dizia que ela ficava dançando como uma serpente, lá no alto do céu. Dançando, lá pertinho do céu, das nuvens, sentindo o ventinho na pipa balançando. Era uma pipa, mas ela era uma pipa muito feliz também. Só tinha medo de uma coisa, de algum avião ou algum pássaro trombar nela lá no céu. E aí cortaria o fiozinho dela e ela poderia cair sobre as casas, as árvores, né? Ou então ir embora. De acordo com o vento, ela poderia ir embora. Lá para o céu, sem destino algum. Mas o Paulinho não vai deixar isso acontecer. Pois a pipa é o seu brinquedo preferido. Sempre que ele estava brincando, sempre ele estava muito feliz. E ele cantava assim. A pipa ficar no céu, dançando como uma serpente, eu enrolo meu carretel, e a pipa ficar contente. E aí, gostaram da minha história? Muito legal! A pipa, ela voa no céu. Eu vou mostrar para vocês uma pipa, tá? Nós vamos fazer uma pipa daqui a pouco, junto com a mamãe e com o papai, tá bom? Ela voa bem alto, ela tem uma linha. Vou mostrar para vocês aí, ó. Uma pipa, ela voa muito alto, de acordo com o vento, ela vai voando, voando, voando. E aí, o carretel é uma linha que o menino Paulinho tem que estar segurando para não deixar ela ir para o céu. E ela dança como uma serpente, ela fica assim, ó, no céu. Então, foi aí que o Paulinho disse, a pipa brincar no céu, dançando como uma serpente, enrola o meu carretel, e a pipa ficar contente. Muito bom! Gostaram da minha história? Muito legal, não é? Mas hoje a gente tem uma tarefinha bem legal para vocês fazerem aí com a mamãe e com o papai. Vamos para a nossa tarefa? Vamos lá! Olha só, agora a tia Yuri vai ensinar a mamãe como fazer uma dobradura e formar uma pipa, tá? A tia vai fazer uma pipa pequenininha, tá? Não vou fazer uma grande. Então, ó, a gente pega um quadradinho pequeno, tá? Olha esse tamanhinho, mas... O importante é que seja um quadrado, todos os lados iguais, senão não vai dar certo, tá certo? Então, a mamãe vai fazer essa primeira fase para você, e depois vocês vão fazer o restante. Olha só, mamãe, dobra no meio, formando um triângulo, marca bem o meio, tá? Ó, marca bem o meio, e aí ela vai ficar, ó, bem marcadinha. A dobradura agora é bem retinha. E aí, eu vou fazer aqui para ficar melhor para a mamãe, ó. Será que dá para ver? Está muito distante. Vamos fazer mais pertinho, mamãe, ó. Vou aproximar bem mais aqui, para ficar melhor para a mamãe ver, tá? Então, ó, requinho com a linha do meio, você vai fazer, ó, dobrar novamente os dois lados, bem requinho. Tá, ó, pronto. Marca bem. E aqui ficou já no formato de uma pita, ó. Não foi? Formato de uma pita. Aqui nós vamos precisar, desta folhinha ao quadrado, um pedacinho de barbante, barbante daquele que vem no ovo, ou pode ser uma linha, uma lã, alguma coisinha. Vamos cortar, que aqui é a rabiola da pipa, ó, tá? E vamos precisar de um pedacinho, pode ser qualquer cor, tá, mamãe? A folha não precisa ser coloridinha. Se for branca, se quiser pintar, pinta dos dois lados. Então, nós vamos precisar de um pedacinho de papel, não é? E um pedacinho de barbante pra formar a pipa. E nós vamos desenhar os olhinhos, tá certo? E a boquinha pra ficar bem bonitinha. E vamos precisar de cola também. Aqui, aqui, vai abrir, ó, vou abrir e vou passar cola no meio, no meio da pipa, tá? Ó, bem no meio, pra poder colar o pedacinho, o barbante, ó, o cordão, tá? E aí, a tia Yuri vai fechar o ladinho, ó, novamente. Pra ficar, ó, o cordãozinho do dente sem mostrar, tá vendo? Ó como ficou. Ó, pra ficar mais bonitinho ainda a nossa pipa, a tia Yuri vai fazer... Lacinho, lacinho, a mamãe vai fazer aí uns lacinhos, tá? Olha só como faz os lacinhos. Pega um retângulo fininho, corta um retângulo fininho. Se não tiver folha colorida, pinta pra ficar mais coloridinho. E aí, vocês vão cortar assim, ó. Na diagonal, se formando parecido com um triângulo, ó. Pra cá, dá um espaçozinho pra não ficar muito fino. Pra cá. Olha só que formou um lacinho, mamãe. Mamãe vai fazer isso pra você. Ó, um lacinho, tá? E aí, eu vou fazer três lacinhos, ó. Cortou pra cá. Corta pra cá. E corta... Pra cá. Corta pra lá. Corta. Pra cá. Pronto. Tenho agora três lacinhos, tá? Ó. E aí, eu vou colar na nossa rabiola, ó. Coloca ela mais pra cima um pouco. Olha só como vai ficar linda. Hum, segurou ali. Vou mostrar mais de perto, tá? Ó, nossa rabiola, que é essa pipa aqui, esse cordãozinho aqui, que faz a pipa subir lá pra o alto, lá pro céu. Olha só. Daqui a pouco eu mostro mais de pertinho pra vocês. Tenho três lacinhos, vou colocar os três, né? Isso faz com que a pipa fique mais bonita, não é? Ela vai subir lá pro alto, bem mais bonita. Tá bom? Olha só que lindo. Agora, vou colocar bem mais pertinho, tá? Mesmo que vocês não me fecham, mas vocês vão ver aqui. Olha só. Vou fazer o olhinho da pipa. Ela fica... Porque a história do Paulinho diz que a pipa é feliz. A pipa não é triste, não é? A pipa é feliz. Olha só. Sorricinho da pipa. Ela é feliz. E aqui, Yuri, pra enfeitar mais ainda, eu vou colocar uns lacinhos aqui do lado também. Só que tem que ser menorzinho. Não é, ó? Vamos fazer um lacinho pra um ladinho também. A mamãe vai ajudar vocês, tenho certeza disso. Só que tá muito grande, ó. Enfeita aqui do lado também, ó. Coloca um pouco de cola e faz o loucão aqui, tá? Isso! Ficou legal, não ficou? Ficou lindo. Nosso laço vai ficar lindo. Então, assim. Olha só. Vamos fazer só mais um lacinho, tá? Pra... Pra ficar bonitinho. Olha só. A tia Yuri vai mostrar pra vocês. Fazer meu lacinho. Que a pipa, com que letra começa a palavra pipa, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu só terminar o lacinho aqui, tá bom? Pronto. Aqui, mais um lacinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha só. Agora, a tia Yuri vai ensinar a escrita do nome pipa, tá? Vamos identificar. Vou aproximar aqui, que vocês vão prestar atenção. Olha só. Pipa, ó. P... Estou dando pra ver? E vai fazer mais gostinho. Pipa começa com a letrinha P. P... Ó, P... P... Olha só. E essa letrinha aqui, eu sei que vocês conhecem. Vamos dizer pra ser a última letrinha. É essa daqui, ó. P... 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 Quem sabe que letrinha é essa? Tenho certeza que vocês sabem. Essas duas letrinhas em vermelho, pintadinha de vermelho, tenho certeza que vocês sabem. Vocês vão dizer pra ti, Yuri, que letrinhas são essas. Olha só. Vamos lá. Essa daqui. Quem sabe que letrinha é essa? Vamos lá, bota mais pra trás. Letrinha I. Né? A vogal I, ó. Essa daqui, letrinha I. A vogal I. E essa daqui, a letrinha A. A vogalzinha A. Não é? Inicia-se com a letrinha P. Não é? P de pipa. Né? E na palavrinha pipa, nós temos a letrinha I e a letrinha A. Não é? As vogais. A, E, I, O, U. Temos a letrinha A, não é? Que é essa daqui. E temos a letrinha I. Não é legal? Muito bom, não é? Vocês gostaram? Então, vamos lá, vamos fazer. A nossa tarefinha de hoje é essa, tá, mamãe? Não tem tarefinha de folha hoje. Hoje, vocês vão confeccionar a pipa junto com eles e vão trabalhar as vogais I e a vogal A. Tá bom? A letrinha P só pra eles visualizarem. Começa com a letrinha P. Quantas letrinhas P tem? Uma, duas. E quantas vogais tem? Uma, duas. A vogal I e a vogal A, não é? E aí, entenderam direitinho? Muito bem. Mostra pra mamãe que você sabe fazer a palavra pipa e identifica as vogais, tá certo? Mostra pra ela direitinho. A mamãe vai ajudar vocês. Vocês vão terminar a pipa, tá bom? Com a mamãe, fazendo o olhinho, a boquinha, a rabiola também. Vocês podem ajudar, tá certo? Então, confecciona lá direitinho e posta no Instagram, marca o colégio do Instagram da família e a tia vai dar uma olhadinha, tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.